A respeito do 5G, quais os tipos de celular pode receber essa tecnologia? O celular tem que ter a capacidade de usar o 5G. Então tem que ser uma tecnologia que já tenha no celular. Então, obviamente, o celular tem que ser mais novo. Se você tem um celular mais antigo, não vai ter essa tecnologia. E além disso, para o 5G funcionar corretamente, o chip do celular também tem que ter a capacidade do 5G. Então, às vezes, você tem um celular que tem essa capacidade, mas o seu chip é muito antigo, que você vai trocando de celular e só mudando o chip de aparelho para aparelho. Então o seu chip também tem que ter essa capacidade. Ah, Bruno, como é que eu fico sabendo? Aí só indo lá na loja ou tirando o chip de dentro do seu celular. Geralmente, em cima do chip, escrito em cima do chip, porque o chip, um lado dele é a marca, é a empresa, por exemplo, Tim, Vivo, Oi, e geralmente fica escrito 4G. Esses dias para trás eu estava mexendo no celular e aí quando eu tirei, era um chip da Vivo e estava escrito 4G. Então no próprio chip já fica escrito qual a tecnologia dele também. Então o chip também precisa ter esse suporte, essa capacidade de utilizar o 5G. Aí você precisa... Ah, Bruno, mas o meu chip não tem. Descobri aqui que o meu não tem. Como que eu faço? Então você vai lá na loja da operadora, da sua operadora, e fala, olha, eu quero trocar o meu chip, porque o meu chip antigo não tem a capacidade do 5G, mas o novo, eu quero um novo que tenha essa capacidade, tá? E aí E aí